Obrigada. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença, agradeço, desejo a todos as boas vidas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, portanto, todos os presentes, os estudantes, os conferencistas e, sobretudo, aos participantes que vêm de longe, que vêm de França, do Brasil, de Espanha e de outras universidades e localidades do país. Quero dizer, antes de mais, que a ideia deste congresso, dedicado à obra, à vida e ao legado do Mário Dionísio, em um belo título, portanto, que leva, deve-se à iniciativa e à ideia da professora Daniela Vizira Seixo, que, por razões pessoais, não vai poder estar presente neste congresso. Portanto, a ideia surgirão, na sua vontade, de homenagear e de celebrar, no centenário do seu nascimento, aquele que foi um dos mestres, se não o seu primeiro grande mestre, da professora Maria Vizira Seixo. Esta ideia adequava-se perfeitamente aos objetivos do projeto Sinestesia, que é um dos projetos do Centro de Estudos Comparapistas, dado que o próprio intuito deste projeto, Sinestesia, é o estudo das relações entre as artes. E nada a diversidade da obra do Mário Dionísio e a diversidade das relações que as diversas recetas da sua obra estabelecem entre si e, direi mesmo, entrepecem entre si, a obra e o legado do Mário Dionísio, e isso, repito, era, por assim dizer, um objeto perfeito para o nosso intuito comparadista. Depois dessa ideia, evidentemente, entrámos em contato com o Centro de Mário Dionísio e a Casa da Achada e, a seguir, entrámos em contato com o Museu do Neorealismo de Vila Franca de Chile, com o diretor, cuja chegada aguardámos, mas não podemos atrasar ainda o nosso congresso, portanto, o diretor do Museu do Neorealismo, o professor António Pedro Pinta. Para fazer coincidir o seu projeto de exposição dedicado, precisamente, à obra do Mário Dionísio, para comemorar o Centro de Nascimento do Artista, com o nosso congresso. Também trabalhámos, e isto é, também, devido a esforço e a ideia de Mariela Zinha Seixo, a comissão de honra que se encontra na primeira página, na segunda página do livro de resumos, que se encontra na segunda página do Mário Dionísio, que se encontra na segunda página do Mário Dionísio. Esta comissão de honra é, precisamente, segundo, acho, segundo, acharmos, a que prestigia mais esta celebração. Não quero deixar de agradecer, também, todo o trabalho levado a cabo por todos os membros da Comissão Organizadora, aqui presente, nesta mesa, nomeadamente, os membros do Centro de Estudos Comparatistas, a professora Paula Mendes Coelho, a professora Maria Vizina Seixo, também, o Diana Dionísio Neta, do nosso homenageado, Pedro Rodrigues, também, que fazia parte da nossa Comissão Organizadora, António Pedro Puita, diretor do Museu do Neocrinismo, António Montagrador de Associação Cultura, que eu esqueci, há um bocadinho, de referir, que também se juntou ao nosso projeto, António Montagrador, diretor da Associação Cultura do Museu do Neocrinismo, e também, portanto, a colaboração e os apoios de todos que recebemos de várias instituições, da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Diretos da Universidade de Lisboa, do Centro de Estudos Comparatistas, da Fundação para Ciência e Tecnologia, da Fundação Mulebenken, da Municipalidade de Vila Franca de Xira, agradeço aqui a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Antena 1, de vários jornais feministas, sem esquecer, portanto, os apoios dos nossos parceiros já aqui unidos. E agradeço, quero agradecer também, muito especialmente, a minha amiga Paula Mendes Coelho, que me ajudou, cujo trabalho foi precioso, como todos puderam, portanto, constatar, para que este projeto fosse levado a cabo. E acabo também agradecendo, nunca esqueço, enfim, penso que nunca esqueço, esta vez não esquecerei, agradecendo o trabalho do nosso Secretariado do Centro de Estudos Comparatistas, que foi precisamente muito importante para nós, o trabalho, nomeadamente, da Moirica Recker e da Raquel Lima. Agora, passo a palavra, antes de começarmos a sessão, passo a palavra, primeiro, ao meu amigo, João Dionísio, Vice-Diretor da Faculdade de Letras de Lisboa. Muito bom dia, eu espero que me consigam ouvir. Em condições normais, eu estaria aqui a representar o Diretor da Faculdade de Letras, que, por razões de missão científica, se encontra no estrangeiro. Saudaria, portanto, os presentes, agradeceria o trabalho da Comissão Organizadora, expressaria reconhecimento às entidades colaboradoras e desejaria a todos um ótimo Congresso. Mas estas não são condições, literalmente, normais e eu não me encontro aqui apenas numa posição oficial. Portanto, permitam-me começar por uma citação de memória de um texto que Fernando Pessoa escreveu sobre história literária e sobre a maneira como nós avaliamos os autores da nossa tradição. A certa altura dizia ele que havia, em certos quadrantes, uma tendência para usar e abusar do vocabulário da grandeza. Aquele autor seria grande, aquele outro seria enorme, este seria muito, muito grande, o outro seria máximo e assim por diante. E comentava Fernando Pessoa que isto ia entender que esta série de autores, de tão grande que era, preferia mais uma cordilheira montanhosa e não propriamente um conjunto de pessoas de carne e osso que escreveram, que viveram, etc. Apontava também que isso teria a entender que a nossa noção de montanha seria sempre a mesma e que, à medida que o tempo fosse passando, a montanha teria sempre a mesma altura. Os próximos dias serão, obviamente, sobre várias facetas de Mário Dionísio como montanha. E aquilo que eu gostaria de fazer aqui, aproveitando este privilégio de participar nesta sessão protocolar, é lembrar como Mário Dionísio contribuiu para que nós tivéssemos uma dimensão mais própria, uma dimensão percepcionada como mais humana de nós próprios. E apontarei três instantâneos de memória. A primeira é uma memória que, na verdade, não me pertence, mas que me foi comunicada por vários colegas e amigos. Antes de 1984, isto é pequeno, um exemplo, um colega meu, excelente aluno no ensino secundário, a certa altura teve, como professor no viceu-camões, Mário Dionísio. E ele e os outros excelentes estudantes, de um momento para o outro, viram radicalmente modificada a bateria das expectativas em relação às notas, porque, subitamente, tinha acontecido uma verdadeira razia e alguns deles tinham conseguido ter um 12 ou um 13 no final do ano. Isto é a visão de Mário Dionísio de nossos filhos como planície. E é uma visão que deve ser estimada. Em 1984, nesta mesma sala, eu tive o privilégio de ser aluno de Mário Dionísio, numa cadeira, então, designada, Técnicas de Expressão de Português. A estrutura física de Mário Dionísio era conhecida, e, pelo menos para quem se sentava na metade superior do anfiteatro, a percepção distorcida agravava ainda mais essa dimensão de medida. A memória que mais guardo dessas aulas é da introdução de centenas de eurumos aos ensinamentos de Bactina e à presença dos outros em nós. E, mais uma vez, isso era um ensinamento sobre uma dimensão mais real de nós próprios e de como não estamos sozinhos. Em 1991, por razões embaraçosas que lhe gostarei de comentar aqui, violei de maneira absolutamente impremeditada e involuntária correspondência que era dirigida a um colega que era conhecido por ter um apelido coincidente com o meu. Eu estava à espera de uma carta de Santiago de Compostela. Apareceu uma carta no departamento, vinda de Santiago de Compostela, dirigida a um professor com o apelido Dionísio. A precipitação da juventude fez com que eu pensasse, claro, que era eu. E, portanto, abri a carta e, rapidamente, me apercebi que não era dirigir a mim, mas àquele colega que tinha sido o meu professor uns 4 ou 5 anos antes. Apareceu-me a escrever ao professor Mário Dionísio e a pedir desculpas e o professor Mário Dionísio respondeu-lhe numa carta que eu entrei lá e lá para o arquivo da Casa da Achada. Mário Dionísio vai ser neste congresso celebrado por aquilo que fez. E, portanto, não vale a pena, em ocasiões protocolares, celebrá-lo por aquilo que fez. E eu gostaria de o celebrar por duas outras razões, por aquilo que ocasionou os efeitos que causou. São duas coisas de ordem completamente diferente e imagino que possam ser objeto de grande atenção aqui. A primeira é esta. Entre aqueles que estudam Mário Dionísio, encontram-se algumas das melhores pessoas que eu conheço. E isso deve ser celebrado. E num país em que somos insistentemente convidados a pensar que há apenas uma maneira de fazer as coisas, a Casa da Achada prova que há outras maneiras de fazer as coisas. E poder escolher é um bem melhor do que não podemos nunca precisar. Este é o momento de pausa. E agora continuo. Em nome do Diretor da Faculdade de Elves, dou-vos bons dias, saúde a todos os presentes, agradeço o trabalho da Comissão Organizadora, espero que o congresso seja ótimo, e ele só pode ser ótimo graças à colocação de todos, e, continuamente, às entidades que colocaram conosco. A palavra agora é a nossa Diretora, Diretora do Centro de Estudos Comparatistas, Fernanda Bota Alves. Muito bom dia a todos. Quero começar por saudar o professor João Dionísio, que aqui representa a Direção da Faculdade, a organização deste congresso, a todos os participantes do público em geral. Agradeço particularmente ao professor João Dionísio a sua visão próxima, humanizada, da figura de Mário Dionísio, que é aqui, que vai ser aqui estudada, humanizada, e que, de facto, concilia a articulação entre a montanha e a planície, que faz muita falta, faz muita falta na nossa abordagem intelectual, daquilo que costumamos chamar as grandes figuras. Eu serei bastante mais breve. Começo por manifestar a minha grande satisfação por participar na abertura deste congresso, que é organizado por uma equipe de investigadores dos estudos comparatistas, e, se justifica a minha presença aqui, é de facto uma iniciativa de relevo, porque propõe a apreciação crítica da obra multifacetada, que constitui, de Mário Dionísio, claro, que constitui um desafio para a diversidade, pela diversidade de abordagens, que justifica, trata-se, de facto, de um desafio para comparatistas, não é? Exatamente pela complexidade e pela multiplicidade de aspectos que esta obra contempla. É particularmente acentuar, de facto, de Mário Dionísio ter sido uma figura de proa da cultura e da universidade na segunda metade do século XX, é uma figura de proa da cultura portuguesa, e ainda, eu gosto muito de pensar nisso com tabu, um intelectual que recebeu a sua formação e que foi também docente na Faculdade de Letras. e isso, digamos, confere ainda maior significado ao facto de ser um centro de investigação na Faculdade de Letras que promove este livro. Bom, para finalizar, desejo a todos dois dias de uma produtiva troca de saberes, desejo-lhe dois dias de saudade ao debate e de reflexão a como vivem com aquelas mulheres. Ah, peço desculpa. e de só conviver o que devem. Obrigada. Se puder a palavra agora, nos permitem a Diana Lins, na empresa de orientação. Eu não tinha pensado falar e não queria dizer muito porque acho mais importante, se calhar não atrasarmos muito. Apesar de nos trabalhar. Sim, sim, sim. Que estão uma palavrinha que é apresentar. Pronto, quer dizer, assim como o Casa da Fechada, etc. Queria, sei lá, dizer que estamos contentes com o acontecimento deste congresso, para o qual também contribuímos e contribuíram outras entidades que já foram referidas. E como sou assim uma pessoa mais da prática, queria mesmo, mesmo, agradecer à Paula Mendes Coelho e às secretárias do SEC, porque acho que parte prática dos trabalhos é também muito importante. Apesar de estarmos aqui na academia e irmos discutir muitas ideias, pronto, também é preciso as coisas acontecerem mesmo e realmente na prática. Sim. E pronto. Para finalizar-se, o Sr. Presidente, a Câmara da Secretaria, quer dizer-lhe uma palavra. Caras e caras colegas da mesa, senhoras e senhores congressistas, queria, em nome da Câmara Municipal e do Museu do New York de Lisboa, sobretudo agradecer. Agradecer a oportunidade que nos deram com a Universidade, com a Casa da Fechada e com a Associação Profetora do Museu do New York de Lisboa, participarmos neste congresso. É com todo o gosto que integramos esta equipa e é com todo o gosto também que, no âmbito deste congresso internacional, vos receberemos também em Vila Freica, no nosso museu, onde dedicámos, como não podia deixar de ser e faz parte das nossas missões fundamentais, não deixámos de dedicar-lhe uma importante exposição ao propósito do Centro Bairro do Nascimento Bairro Vivo, que eu espero que seja do vosso agrado. Deu-nos imenso prazer montá-la, estudá-la, prepará-la e este congresso é para nós também um outro momento fundamental. Esperemos, sobretudo, que ele contribua para dois aspectos que para nós têm sido fundamentais no nosso trabalho. Nós celebrámos esta semana nove anos no novo edifício do Museu do Neorrealismo e, de facto, uma das missões que tem sido a nossa e que achamos que tem sido conseguida, e a isso também que vemos muito à Universidade de Lisboa, com quem temos várias parcerias e com a Faculdade de Letras, que é uma consciencialização geral, não só do trabalho que, efetivamente, um conjunto importante de intelectuais foram fazendo e dando à cultura portuguesa, mas, sobretudo, permitir que o grande público tenha uma noção cada vez maior da enorme atualidade das temáticas tratadas e dos pensamentos que foram escritos e que foram trabalhados por um conjunto de figuras que, nestes últimos dez anos, têm estado a fazer cem anos do seu nascimento. E o caso do Mário de Olímpico é uma prova de uma figura que trabalhou em diversas áreas, sempre com o mesmo tipo de entrega e sempre com o mesmo tipo de sentido cívico. E essa dimensão cívica das figuras que fizeram a história e que fazem a história da cultura portuguesa e do neorrealismo, isto em particular, creio que é atualíssima nos dias de hoje. E, quando nós olhamos para este período e para estas figuras, encontramos imensos pontos de contato, sobretudo com o que devia ser, com uma postura cívica que devia ser e que eu acho que deve ser celebrada. E se este congresso, creio que é também uma celebração da cultura portuguesa, uma celebração dessa postura muito responsável e reflexiva de que o Mário Dionísio, de facto, foi uma figura central. Por isso, à Casa da Achada, à Universidade de Lisboa, à Faculdade de Letras, ao SES e à Associação Produtora, cumpro-me agradecer. Espero também que todos aproveitem destes quatro dias e que gostem de ir a Vila Franca ao Museu do Neorrealismo também. Muito obrigado. Obrigado.